Se você chegou até aqui e ainda não deixou o seu like, aproveita a oportunidade, aperta no botãozão aí abaixo, deixe seu like se ainda não é inscrito, se inscreva no canal, não é assinante da Gazeta Revista Oeste, assine, ajude esses canais que trazem a verdade, não aquela verdade disfarçada daquele canal lá, que vocês passaram o tempo todo batendo no ex-presidente. E quanto mais bateu, mais ele cresceu, o homem hoje está inelegível e mesmo assim não para de crescer por onde quer que passe, é porque agora até os que fizeram o L estão vendo quem realmente era o Bolsonaro e quem realmente é o pai deles, o paiinho. Gente, isso aí, o negócio é que a mídia não fala, bloqueou a água para os caras, o quem estava lá rodando, mil grau, as pessoas felizes, agradecendo, o cara foi lá e fechou. É óbvio, né, mano? Se eu sou o pai dos pobres, se eu tirar as pessoas da pobreza, eu vou ser pai de quem, mano? Quem que vai votar em mim se eu sou o pai dos pobres? Eu tiro o cara da pobreza, o cara vai me esquecer. O cara vai pegar a visão, vai me esquecer e eu vou tirar nada, é por isso que eu acho. E eles não estão fazendo gastanças por irresponsabilidade. Eu não acho isso. Eu acho. Está num cargo ali top de linha, pessoas ali inteligentes, né? Eles vão fazer coisa para destruir a economia do país sem querer? Não. É proposital, gente. Ah, vamos aumentar os impostos, vai cair a arrecadação. Não, mas é para cair mesmo. Ah, vamos fazer isso, mas vai cair a arrecadação. Não, é para cair mesmo, é para o povo parar de comprar mesmo, para falir mesmo. Pelo menos é o que me vem na cabeça, né? O que me vem na cabeça é isso. Porque se você sabe que um negócio vai dar ruim, você vai lá e faz mesmo sabendo que vai dar ruim, para mim é proposital.